Oi pra você que acompanha as redes sociais do Instituto Federal do Amazonas. Está começando mais uma edição do Minuto IFAM. Nessa semana, o IFAM deu início às aulas dos cursos de formação inicial e continuada do programa Novos Caminhos. A aula inaugural foi transmitida pelas redes sociais do Instituto na última terça-feira, dia 30 de junho. Os alunos participantes foram aprovados por meio de processo seletivo. Os cursos são ofertados na modalidade Educação à Distância, EAD, e certificados pelos campi de Manacapuru, Manaus e Tefé, com carga horária que varia de 160 a 200 horas. Mais informações sobre os cursos do programa Novos Caminhos, você encontra na página da Diretoria de Educação à Distância do IFAM, na sessão Escola Virtual. O IFAM e a Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo lançaram o painel de monitoramento do Covid-19. O instrumento tem a finalidade de acompanhar a evolução do novo coronavírus no município, assim como auxiliar no plano de retorno das atividades acadêmicas em Presidente Figueiredo. Os dados do painel são tirados do site da Secretaria de Estado de Saúde, dos boletins municipais de saúde, e também são obtidos com a coordenação de testagem do novo coronavírus em Presidente Figueiredo. O painel foi construído pela Diretoria-Geral do Campos Presidente Figueiredo em plataforma aberta. Mais informações você pode encontrar no site do IFAM Campos Presidente Figueiredo. Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar de oportunidade? O IFAM, em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, está com inscrições abertas para o processo seletivo do mestrado em gestão e estratégia. São ofertadas 25 vagas para os servidores do Instituto, principalmente para os técnicos administrativos. Devido à pandemia do novo coronavírus, as inscrições foram prorrogadas até o dia 15 de agosto. O programa de pós-graduação possui duas linhas de atuação e pesquisa. Gestão de processos, projetos e tecnologias e estratégias inovadoras para organizações públicas e privadas. No momento da inscrição, os candidatos devem submeter um pré-projeto de pesquisa que atenda a uma das linhas do mestrado. Para saber mais sobre o edital do processo seletivo, acesse o portal do IFAM ou o site do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Estratégia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Agora o IFAM faz parte da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, a SDSN Amazônia. A rede visa mobilizar o conhecimento local em busca por soluções e boas práticas para o desenvolvimento sustentável dos países da Bacia Amazônica. Para apoiar membros da rede diante do contexto da pandemia do novo coronavírus, a SDSN Amazônia e o Instituto Amigos da Amazônia, o IAMA, lançaram chamada de apoio a Soluções em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, PDI, que irá financiar projetos que visem contribuir para a contenção da Covid-19 na Pan-Amazônia. Professora Alefe Viana, do Campus Manaus Centro, e demais professores, foram os responsáveis, junto com a Assessoria de Relações Internacionais, pelas tratativas de entrada do Instituto na rede de soluções. Para mais informações sobre a rede e a chamada de apoio em soluções em PDI, você encontra no portal do IFAM e também no site da SDSN Amazônia. Agora, a oportunidade é para você, estudante do IFAM. A Rede de Desenvolvimento de Soluções Sustentáveis para a Amazônia, a SDS Amazônia, está com inscrições abertas para o processo seletivo de coordenadores das ações da ODS no Instituto. Os candidatos selecionados farão parte de um programa da ONU que visa promover as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda da ONU para 2030. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 5 de julho, domingo. Podem participar do processo de seleção estudantes que tenham domínio da língua inglesa e tenham entre 18 e 30 anos. Ficou interessado, quer participar da seleção? Acesse o link que aparece aqui na tela. E boa sorte! Nesta semana, o IFAM realizou o webinar sobre educação híbrida, com a participação da professora doutora Luciana Baques, da Universidade La Salle de Canoas, Rio Grande do Sul. A professora é líder do grupo de pesquisa Convivência e Tecnologia Digital na Contemporaneidade. A videoconferência teve a mediação do diretor de Educação à Distância do IFAM, professor Gustavo Galdino, e da coordenadora de produção de material didático da Pró-Reitoria de Ensino do IFAM, Bianca Silva. O IFAM disponibilizou a gravação do webinar. Se você tiver interesse, o material pode ser conferido no canal do IFAM no YouTube. O link está aparecendo aqui na sua tela. Mais uma edição chega ao fim, e a gente espera que você esteja tomando os cuidados necessários para evitar o novo coronavírus. Se for sair, use máscara, lave bem as mãos com água e sabão, e não esqueça do álcool em gel. Para mais informações sobre os campos e reitoria, não deixe de acessar o portal do IFAM, bem como as nossas redes sociais. A gente se encontra na próxima edição do Minuto IFAM. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma